No vídeo passado, eu falei que a pornografia se tornou o pior de todos os vícios. Isso se deu principalmente pelo advento da internet de alta velocidade. No vídeo de hoje, nós vamos falar que, dependendo do nível de consumo, o vício em pornografia pode alterar até mesmo o funcionamento do cérebro. Vamos ver como isso acontece? Olá, eu sou o Wellington e nós vamos continuar batendo esse papo aqui com você com esse assunto tão sério, o vício em pornografia. A verdade é que a pornografia sempre existiu, porém, antes da chegada da internet, era algo bem mais restrito e havia um certo custo específico para isso. Por exemplo, gastava-se para comprar revistas ou alugar fitas. Hoje, com a internet, ela é gratuita, pois a mesma internet que usamos para fins domésticos, ou de comunicação, ou de trabalho, pode ser usada para a pornografia e não se pagará mais por isso. Então, a pornografia que antes era restrita aos adultos maiores de 18 anos e ficava disponível somente em banca de revistas e locadoras de vídeos físicas, hoje é praticamente livre para qualquer idade e está disponível 24 horas por dia na privacidade do quarto, através do computador pessoal, do celular e numa quantidade praticamente ilimitada. Toda essa facilidade tornou a pornografia pela internet uma máquina de estímulos, com muitas novidades, com novidades ilimitadas, que mantém a dopamina elevada por períodos anormalmente longos, tornando-a potencialmente viciante. E como eu já expliquei, pois ao contrário dos alimentos e até mesmo das drogas, para as quais há um limite para o consumo, não há limitações físicas para o consumo de pornografia pela internet. Isso acontece porque os mecanismos de saciamento natural do cérebro não são ativados, a menos que existam clímax. E ainda assim, é possível renovar então o estímulo, clicando em algo que considere mais pesado ou mais excitante, e começar tudo de novo. E aí, não há limite. E o resultado, nós já vimos qual é. Uma anestesia ao prazer e uma busca sem fim por novos estímulos, proporcionando então o vício. Isso é tão sério que causa uma alteração no funcionamento do cérebro de uma pessoa. E é isso que eu vou explicar hoje. Você já ouviu falar em Delta Foz B? Eu vou explicar. Com a anestesia ao prazer provocada pelo uso contínuo de pornografia, o seu cérebro começa a se reprogramar. Essa reprogramação consiste na superprodução de substâncias químicas naturais, chamadas Delta Foz B. O Delta Foz B é a substância responsável pelos reforços das conexões entre as células nervosas do cérebro. Ou seja, ele serve para recriar fortes vias neurais no cérebro, modificando assim a sua estrutura. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Imagine que a pornografia fosse um carro que passasse toda hora por uma mesma estrada. E o Delta Foz B seria o prefeito que administra essa estrada. Que por ver tantos carros passando, resolve então asfaltá-la, pavimentá-la, para que os carros possam passar com mais facilidade, com mais velocidade. Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade. Ou seja, quanto mais intensa for a experiência, mais fortes serão essas conexões, essas estradas. Entende? E quanto mais fortes essas estradas ou conexões forem, mais fácil será para os impulsos elétricos fluírem por esse novo caminho criado. Com isso, concluímos que com o consumo habitual de pornografia, você estará fortalecendo então um canal de pornografia no seu cérebro. Assim como a água flui por onde ela encontra menos resistências, os impulsos também farão assim com os nossos pensamentos, com as nossas imaginações, com a nossa mente como um todo. É como qualquer habilidade que a gente pratica. Quanto mais a gente repete, mais fácil fica de se repetir. Isso se torna automático e passa a operar sem a necessidade de qualquer pensamento consciente, porque você criou um padrão no seu cérebro. E o mais terrível disso tudo é que o Delta Force B demora para voltar aos seus níveis normais, chegando a levar meses para que isso aconteça. Porém, mesmo que o Delta Force B não esteja mais presente no organismo, as vias sensibilizadas por ele permanecem lá, talvez durante a vida toda. Ou seja, apesar de não existirem mais carros passando pela estrada, a estrada continuará lá caso um dia você volte a usá-la. E isso pode acarretar em várias recaídas, até que um vício seja totalmente vencido. E pode levar bastante tempo, sabia? Muitas vezes somente com acompanhamento psicológico que se consegue vencer totalmente um vício. Enquanto o vício não é vencido, o sofrimento é muito grande. Sentimentos de vergonha, culpa, frustração, isolamento, depressão, tudo isso misturado com sérias consequências na vida pessoal, como dificuldades de concentração, procrastinação, divórcios. Gravarei um vídeo falando apenas sobre sintomas e consequências. E veremos que os prejuízos são impressionantes. Mas por hoje queremos apenas alertar quanto à gravidade da pornografia, para que você possa buscar a ajuda que precisa e se livrar deste mal o quanto antes. Então tome todo cuidado, pois drogas não são as únicas coisas viciantes. Tudo que estimule o nosso circuito de recompensas pode viciar. E biologicamente, eu já falei, somos muito mais propensos a procurar por comida e sexo, pois são estímulos dos quais dependem a nossa sobrevivência. No próximo vídeo, estarei falando então sobre as quatro principais alterações cerebrais causadas pelos vícios. E falarei sobre quatro critérios para que você saiba se está ou não se tornando um viciado em pornografia. Até o próximo vídeo.